Sabe aquele babyliss que a gente gosta de fazer pra dar um up pro cabelo e dar volume? Então é esse babyliss que eu vou compartilhar com vocês no vídeo hoje, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como eu faço babyliss no meu cabelo. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse meu passo a passo do babyliss, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. E deixa seu gostei pra mim também aí embaixo, tá bom? E comenta o que você tá achando desse vídeo, como vocês fazem o babyliss de vocês. Então vamos lá a conferir o passo a passo. Então gente, como eu falei pra vocês, né, vou lá começar, vou agora começar a compartilhar com vocês, a mostrar pra vocês como que eu faço o babyliss no meu cabelo. Meu cabelo está no meu... estou no meu segundo day after. Eu lavei meu cabelo segunda-feira, hoje é quarta-feira. E aí meu cabelo não é um cabelo oleoso, gente, então eu consigo usar bastante day after, até uns três day after eu consigo usar ele tranquilamente, ele fica bonito. E ele tá super cheiroso. Que é importante também, né? Aí gente, antes de eu começar a fazer meu babyliss, eu uso um pouquinho de óleo, sabe, pra dar uma protegida no cabelo. Eu uso esse daí, eu serve, que é muito bom, que ele dá uma protegida e dá um brilho a mais no cabelo também. Eu vou fazer meu babyliss, às vezes eu faço ele partido ao meio e às vezes eu faço com a franja de lado. Então hoje eu vou usar com a franja de lado também, tá? Então eu vou partir ele assim e usar a franja de lado. Aí eu pego a escova e vou desembaracendo ele. Olha, gente, ele tá muito bom ainda, meu cabelo. Tá bem brilhoso, bem soltinho ainda. Aí eu pego, divido ele ao meio e vou fazendo o primeiro de um lado e depois eu faço do outro. Eu vou pegar um prendedor. Eu vou usar esses prendedores aqui pra facilitar. E vou dividindo mechas pequenas. Eu quero um cabelo bem volumoso hoje. Se eu fizesse um cabelo mais, não tão volumoso, só ia fazer com mechas mais grossas. Meu babyliss já tá quente. Esse meu babyliss, gente, é um babyliss bem baratinho. Eu comprei na Marechal, que é aqui onde eu moro em São Bernardo do Campo. E ele foi uns 50 reais. Eu compartilhei com vocês os meus equipamentos de cabelo. Ele foi bem baratinho mesmo. Aí eu faço babyliss. Como meu cabelo é comprido, eu faço ele... Primeiro eu faço a primeira metade, depois eu faço a segunda metade. Eu vou mostrando pra vocês, ó. Primeiro eu faço até aqui. Porque ele não vai, ó... Ele é pequenininho, ele é um pouquinho curto esse babyliss, mas eu gosto dele. Aí depois é o que eu faço nessa outra parte que tá aqui sobrando. Aí eu aguardo uns 5 segundinhos só pra não queimar o cabelo, pra não danificar o cabelo. E solto. Ó, como fica. Fica bem bonito. Agora eu pego essa parte e coloco aqui pra fazer. E assim que fica, gente, ó. Cacho bem bonito. E o cacho desse babyliss é bem legal, porque ele não é tão aberto e também não é tão fechado, ó. Gostei. Eu vou dividindo com o dedo mesmo. Se você quiser usar um pente, você pode usar, mas não precisa. Eu vou dividindo com o dedo mesmo, mais prático. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, assim vai ficando o cabelo. Agora eu vou dar uma aceleradinha no vídeo pra não ficar tão longo, né? Mas eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Aí de forma bem acelerada Como que eu faço babyliss no meu cabelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti